Bom dia a todos, estamos iniciando aqui num lindo dia nublado, um dia agradável, pelo menos para mim, para a gente celebrar um pouco, já que a gente, durante todos os dias do ano, trabalhamos, mesmo nos feriados, nossas cabeças não desgrudam das nossas responsabilidades, mas vale a pena um dia a gente celebrar, que é o dia do profissional de recursos humanos, o dia 3 de junho, que é o dia da fundação, da associação, federação de recursos humanos, e que foi daí criado esse dia, para a gente também parar e refletir sobre quem somos e o que fazemos e como contribuímos para as instituições, sejam elas públicas ou privadas, porque muitas vezes as pessoas esquecem da coisa mais óbvia do mundo, que as organizações são feitas de pessoas. Nós, pessoas, somos a alma da organização. Você pode ter um computador, você pode ter muita tecnologia, mas sem pessoas nós não temos a inovação, nós não temos o conhecimento, nós não temos a beleza que é de construir coisas através das suas finalidades organizacionais. E, para isso, a unidade central da Secretaria de Planejamento e Gestão resolveu fazer uma celebração, para a gente relembrar que nós somos, mais do que importantes, somos essenciais. Afinal de contas, experimentem fazer greve, que vocês vão ver que todo mundo vai chiar. Afinal de contas, o saláriozinho no fim do ano não vai cair, no fim do mês não vai cair, muitos problemas as pessoas terão no seu dia a dia. E, fora, outros aspectos que muitas vezes são quase que invisíveis aos olhos das pessoas, mas tem até uma música que diz, o invisível é essencial, como o ar. Ele pode não ser invisível para nós, mas tem muita importância para o que nós fazemos. E é por isso que a gente resolveu fazer essa reunião, essa congregação, para a gente poder conversar um pouco mais, entender trajetórias de recursos humanos e um pouco da importância dessa nossa área para as organizações, em especial no serviço público. Obviamente que isso aqui nós estamos sendo transmitidos, estamos expandindo mais que o serviço público, mas, para nós, o serviço público é essencial para produzir valor público, produzir resultados significativos para a população. Eu gosto sempre de repetir, sem medo de ser muito entediante, mas nós somos essenciais para que o serviço público produza o melhor que se tem em serviços para a população. E nós que trabalhamos no serviço público não podemos, de forma alguma, pactuar com algumas mediocridades. E, quando eu digo mediocridade, é a gente entender que basta servir o cidadão, basta oferecer o serviço ao cidadão. Não, isso não é o suficiente. Nós temos que servir o melhor serviço ao cidadão. A pessoa não tem que buscar o hospital público, a escola pública, porque ela não tem condições de arcar financeiramente, com seus próprios recursos, esse tipo de serviço. Ela tem que procurar por opção, por escolha, por saber que lá o seu filho, em uma escola, por exemplo, está tendo uma educação de excelente qualidade e está aprendendo, além de tudo, cidadania, convivência na cidade, convivência no mundo. A mesma coisa com a saúde pública. A pessoa tem que saber que ela está indo ser atendida em um hospital público, porque lá é de ponta, e que ela vai ser muito bem atendida, e vai ser atendida melhor do que qualquer outro lugar do mundo, porque ela optou por aqui. Então, a gente tem que ter isso em mente. E, para que isso aconteça de verdade, nós somos essenciais. Nós que trabalhamos com recursos humanos, nós, pessoas que trabalhamos no serviço público, somos essenciais. Somos... não podemos nunca esquecer disso. E essa lembrança é essencial para a gente sempre retomar a nossa importância e não deixar a gente cair, às vezes, num discurso que isso é área meio, isso serve apenas para apoio, a gente tem que cumprir ordens. Não, a gente tem que ajudar a transformar o mundo. E, para isso, a Unidade Central, em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, Seccional São Paulo, o Centro de Estudos da PGE, a EFAP, que é a Escola de Governo da Secretaria da Educação, o CFOR, Escola de Governo da Secretaria da Saúde, a CFAS, que é a Escola de Governo da Secretaria da Fazenda, resolveu fazer esse nosso encontro para a gente discutir exatamente a nossa área de recursos humanos. E, para não ter mais delongos, eu vou chamar, inicialmente, o senhor Mário Bandeira, está representando o nosso secretário de Planejamento e Gestão para umas palavras iniciais. Mário. Obrigado, Tiago. Bom dia a todos e a todas. O secretário gostaria muito de estar aqui com vocês, mas ele teve um imprevisto, não diria um imprevisto, ele foi convocado pelo governador para uma reunião para discutir um problema relativamente simples, que é o orçamento do Estado. Bom, quero aqui cumprimentar a Ivani e parabenizar pelo trabalho que ela vem realizando à frente ao CRH, Murilo, o Omar, chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura, o Almino, e o Tiago, eu acho que pela ideia de promover esse evento tão bacana, tão especial no dia de hoje. Eu queria só fazer algumas observações. muitas pessoas acham, de uma forma equivocada, que o pessoal de RH é aquele carimbador de carteira profissional, ou controlador de horas, ou fica atualizando banco de dados, mas não é, pelo menos, a minha visão e a visão da maioria das pessoas que estão aqui. Eu acho que ele cumpre um papel muito mais importante que esse tão simples e tão burocrático. eu diria que talvez o principal papel do profissional de RH é a questão da capacitação, do treinamento, da formação. Isso é extremamente importante, porque isso vai permitir realmente que nós levamos à organização, à atividade fim, realmente esse processo de capacitação, de trazer inovações, de realizar mudanças na organização, que vão permitir realmente atingir com melhor qualidade a prestação de serviço. Eu gostaria de pegar duas experiências que eu praticamente vivi. Uma eu acompanhei, e outra eu vivi trabalhando com o pessoal da área de recursos humanos. Nos anos de, mais ou menos, no início dos anos 90, eu tive a oportunidade de trabalhar na COSIPA, para quem não sabe quem é. é uma empresa siderúrgica, que fica ali na região do litoral, encostada ali na terra da Evani, a Santos. E a COSIPA, ela passava por um processo muito complicado, de baixa qualidade, de produtividade muito baixa, ineficiência, e refletia diretamente no resultado da empresa. E eles foram buscar um modelo para realmente mudar essa situação. E eles foram buscar um modelo japonês. Na época, estava em moda, os japoneses implementaram um modelo chamado TQC, que era Total Control Qualidade, que foi desenvolvido nos fins dos anos 70, meados dos anos 80, para reverter um pouco o cenário econômico japonês. Eles queriam que os produtos e os serviços deles tivessem melhor qualidade, com foco principal no cliente. E, na realidade, a COSIPA foi buscar essa ferramenta para implementar na empresa. A COSIPA, na época, devia ter aproximadamente 11 mil funcionários. E qual foi o objetivo, qual foi o papel essencial da área de recursos humanos? Foi realmente criar um programa, buscar ferramentas para implementar essa solução junto à empresa. Todos nós sabemos que mudanças nas empresas, nas organizações, não são tão simples assim. Tem resistências e questões culturais muito pesadas, muito fortes. As pessoas não acreditam em modelos que muitas vezes são importados, eles acreditam naquilo que eles desenvolvem no dia a dia. Bom, e aí a área de recursos humanos desenvolveu um projeto, eu estava trabalhando, não diretamente com relação a isso, eu estava desenvolvendo uma outra atividade, mas a nossa área, onde eu estava trabalhando, também passava por esse processo de capacitação e de entendimento da ferramenta para a sua aplicação. E qual é a estratégia da área de recursos humanos? Eles buscavam profissionais de outras áreas para, de uma certa forma, mexer um pouco com a cultura dos funcionários da COSIPA. E, então, eles trouxeram de várias áreas, de vários setores. E nós recebíamos uma agenda de programação dessas pessoas que iriam fazer uma palestra sobre um determinado assunto. E, na programação, nós recebemos a palestra que, no dia seguinte, no dia X, ia estar presente o Joãozinho 30, que era um carnavalesco da escola de samba Beija-Flor. E foi uma gozação, porque o pessoal fez chacota, todo mundo ironizou, o que o Joãozinho 30 vai trazer aqui de experiência? É um favelado, mora lá na favela, estrutura de bicheiro. Então, foi uma gozação. Mas uma coisa interessante, foi o único dia que encheu o auditório. Não só encheu o auditório, como ainda ficou gente para fora. Bom, e todo mundo ficou curioso para saber o que o Joãozinho 30 ia fazer. O que ele fez, o que ele realizou de importante na área de recursos humanos. Evidentemente que a Beija-Flor não tem uma área de recursos humanos como a gente conhece. mas tem pessoas. E é uma escola que eu fiquei impressionado. Tinha 6 mil pessoas que trabalharam no planejamento e na organização. Mas, evidentemente, tinha pessoas que tinham como papel treinar, capacitar. Até porque a gente via a harmonia da escola de samba, as pessoas trabalhando de forma organizada. E, olha, não teve uma pessoa que, ao final, que a gente não conversava e saiu de lá realmente com... assim, de boca aberta. E o resultado, acho que muitos de vocês lembram, foi talvez a escola mais vitoriosa do Rio de Janeiro nos anos 90. Então, o papel do profissional na capacidade de treinar, de organizar, foi essencial. Logo depois, eu voltei para o metrô. Eu sou funcionário de carreira do metrô há um pouco mais de 42 anos. Eu voltei para o metrô. E, quando eu voltei para o metrô, o metrô também estava desenvolvendo um projeto de TQC, com vistas realmente a melhorar o serviço, a qualidade, buscando sempre o cidadão, o usuário do sistema. E a orientação que a diretoria deu era que nós deveríamos ter que implantar esse modelo em seis meses. A empresa tinha que implantar em seis meses. E aí, a área de recursos humanos, uma empresa de 7.500 funcionários, como é que eu faço um treinamento, como é que eu capacito as pessoas nesta ferramenta em seis meses? Esse era o grande desafio da área. Eu, como tinha um pouco de experiência que eu tinha vivido na COSIP, e mais dois colegas que também tinham sido treinados, e tinham... Nós ficamos com a responsabilidade de levar a parte técnica. Mas, toda a metodologia de capacitação e como nós faríamos todo o processo de treinamento em seis meses para 7.500 funcionários, para uniformizar toda a metodologia, para que não houvesse áreas que fizessem uma aplicação da ferramenta de forma distorcida, o RH, na época, eles buscaram um modelo que eu achei extremamente interessante, desafiador, eles usaram a ferramenta da multiplicação, dos multiplicadores. Então, como é que eles fizeram? Eles identificaram, em cada uma das áreas, um profissional técnico, um engenheiro, um economista, um advogado, e assim por diante, que tivesse habilidades para ser um multiplicador. Então, eles desenvolveram, durante quase que quatro meses, treinamentos em cima da ferramenta. Aí eu tive uma participação, porque o meu papel era passar a parte técnica, a parte teórica da ferramenta, e toda a parte metodológica de como as pessoas deveriam treinar e capacitar de uma forma multiplicadora, a cada uma das pessoas, das 7.500 pessoas, ao final de seis meses. Ou seja, ao final de seis meses, as 7.500 pessoas estavam treinadas com os multiplicadores, através dos multiplicadores. E eu posso dizer para vocês com certeza, foi um sucesso, o resultado do trabalho. Tanto porque a empresa fez depois pesquisa junto aos usuários, e os usuários perceberam, através da pesquisa, o reflexo do trabalho implementado, ou seja, houve realmente alteração na qualidade da prestação de serviço. Então, para mim, fica muito claro o papel do profissional de RH. e por isso que eu quero aqui agradecer a participação de vocês e enaltecer o papel da área de recursos humanos, porque, sem ela, eu tenho quase que certeza que o metrô não teria conseguido implementar aquelas melhorias de qualidade que tiveram diretamente o objetivo de atender o cidadão, que é o papel de vocês aqui como servidores. Muito obrigado e sucesso e desejo a vocês muita força para vocês continuarem desempenhando essa atividade tão importante. Obrigado, Mário. Agora eu queria chamar o senhor Omar Cassim Neto, ele é chefe de gabinete aqui da Secretaria de Agricultura. Por gentileza, senhor Omar. Bom dia. Eu não vou me estender muito. Eu queria só agradecer a presença de todos, colocar essa pasta à disposição, o seu espaço e toda a sua equipe para participar sobre maneira de qualquer espécie de qualificação e ser difusora de conhecimento na área de recursos humanos. Queria fazer duas observações apenas. A primeira, de maneira muito informal, é que o profissional de recursos humanos nesse dia deve ser parabenizado, mas não só nesse dia, em todos os dias, porque ele serve como base para toda a estrutura de todos os órgãos públicos. E ele é, sim, o agente multiplicador destas informações. Costumo brincar que todos nós, funcionários públicos, temos um quê de órgão de recursos humanos. Porque todos nós lidamos com pessoas, lidamos com os anseios e temos que administrar isso. E onde nós buscamos orientação para fazê-lo? Nas unidades específicas de recursos humanos. Então, vocês são o pilar do funcionamento da máquina e devem, sim, ser capacitados para difundirem essas informações e possibilitarem que os técnicos administrativos ou os técnicos próprios de cada uma das instituições consigam refletir estas orientações. Por outro lado, eu queria parabenizar a iniciativa desse evento por conta dessa difusão de conhecimento. A gente percebe que haver esta integração entre uma unidade central de recursos humanos com diversos órgãos de recursos humanos é muito importante, não só pela troca de experiências e pelas pessoas se conhecerem, mas para aprimorar o funcionamento do Estado, o que facilita e melhora a vida de todos nós e, no final das contas, na questão do atendimento a interesse público e atendimento ao público propriamente. Não vou me alongar mais, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e colocar a pasta da agricultura em nome do secretário Leonardo Jardim à disposição para o que for necessário. E agradecer mais uma vez a participação, desejar um bom dia de trabalho e faço coro à colocação do doutor Mário no sentido de força para que a gente possa sempre evoluir. Muito obrigado. Obrigado, senhor Omar. Agora eu gostaria de chamar a coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos, a senhora Ivani Maria Bassotti. Por gentileza. Vocês gostam, não é? Está certo. É que eu estou em casa, essa é a vantagem. Bom, gente, bom dia a todos. Eu costumo dizer que, quando a gente precisa de um dia para se reconhecer, é sinal que as coisas ou vão muito bem ou vão muito mal. Não tem meio termo. Prefiro dizer que vão muito bem. Vou por essa. É mais agradável, mais satisfatório. O fato é que recursos humanos mudaram o nome, e farão gestão de pessoas, mas eu ainda sou da velha guarda, recursos humanos, eu não me atenho a essa questão da máquina. Eu pulo essa parte, porque isso é uma grande bobagem. O fato é que a gente trabalha com pessoas, somos também pessoas, trabalhamos conosco mesmo, então sabemos dos nossos problemas, dos nossos dias, do dia a dia, e sabemos o que temos que enfrentar. E, quando a gente olha isso dentro da administração pública, a área de recursos humanos, ela encontra várias entraves que talvez na iniciativa privada não fosse encontrar. Costumo dizer que, para você levar bem recursos humanos, você precisa atuar na força de trabalho, você precisa fazer uma boa seleção, ainda que por concurso público. você tem não só que contar tempo, mas você tem que fazer desse tempo realmente valioso para o servidor, por isso você precisa atuar muito nas questões de avaliação, de alocação de pessoas. Quando a gente fala, parece que isso é distante da gente, não é? Se a gente for pensar, a gente faz isso no dia a dia e não se apercebe. O fato é que nós não sabemos o que fazemos. O fato é que nós não sabemos se fazemos bem. Então, é isso que nós temos que buscar, fazer bem essas etapas. Nós sabemos fazer uma etapa muito bem, que é aquela de cuidar da vida funcional. Eu costumo dizer que nós não precisamos mais de treinamento sobre isso. Aliás, nós estamos cansados disso. O que nós precisamos é da outra parte que nós não temos, aonde nós somos carentes. Nós somos profissionais de E.H., não por escolha. Todos aqui, a grande maioria, acho que com raras exceções, não escolheram a área de E.H. Eles foram colocados na área de recursos humanos para atuar. Então, é isso que faz a diferença. Então, é dentro desse contexto que a gente precisa salvar um pouco e atuar um pouco mais. conosco mesmo, olhando para nós mesmos primeiro, porque se a gente quer ser bom para os demais, se nós queremos realmente fazer com que a instituição faça a diferença com as pessoas que elas têm, primeiro a gente precisa fazer bem para nós. Então, hoje eu quero comemorar nós. O que nós estamos fazendo por nós? O que nós estamos mudando no nosso dia a dia e que, de fato, vai e está fazendo diferença para a organização? Eu acho que é isso que a gente tem que se ater. Se a gente conseguir isso, a gente deu um grande passo. E eu acho que a gente vem caminhando para isso lentamente, mas estamos melhorando. Há dois anos atrás, esse evento não existia. Há três anos atrás, não existia o Congresso de Gestão de Pessoas. e a gente está fazendo, mudando esse cenário. E com a participação de todos. Todos são convidados a participar. Então, é por aí que se faz a diferença. É aí que nós temos que chamar as pessoas. É para isso que nós estamos aqui. E nós precisamos ser convencidos disso, que nós realmente sabemos fazer o melhor. Quando se fala hoje, por exemplo, de um concurso público, e fala assim, mas é para o concurso público que eu tenho que fazer. Mas como eu posso transformar esse concurso público em algo seletivo, razoável para o Estado? Como eu ingresso essa pessoa? Como eu ponho essa pessoa no seu local de trabalho? Ou seja, como é que eu faço todo esse caminho? Eu acho que é isso que nós precisamos fazer bem. Nós, da área de recursos humanos, estamos aí para isso. Quer dizer, ou seja, desde o início até uma formação ou uma capacitação, como o Mário Bandeira tanto enfatizou aqui, que é importantíssima, porque o mundo hoje existe cada dia a mais. Toda hora que me fala aqui de inovação, que eu trabalho com uma turma bastante jovem, e me fala de alguma ferramenta nova, eu falo assim, meu Deus do céu, lá vai o botão de novo, que eu tenho uma certa dificuldade com botões. Mas é necessário, nós precisamos nos enquadrar, nós precisamos estar evoluindo a isso tudo. Então, por que não? Por que não parar e verificar qual é o nosso papel? E o que eu posso, de fato, fazer diferença? O que eu posso chegar para um chefe de gabinete e falar assim, não, olha, eu acho que a locação deveria ser feita assim, porque há necessidade, carências nessas áreas. De fato, o que ele está esperando da gente é exatamente isso. Então, eu acho que a gente pode, sim, contribuir, a gente pode fazer a diferença, e a diferença em vários setores, não só naquele de cuidar da vida funcional do servidor. Essa é importante? É. O servidor se sente bem atendido? Se sente. É suficiente? Não. Não é suficiente. Nós precisamos mais. Queremos mais. Então, nesse dia, eu deixo isso. Eu tenho 36 anos, dos meus 36 anos de serviço, 30 anos voltados na área de recursos humanos, de uma forma ou de outra. É um tempinho razoável. e muito tempo contando o tempo. Então, eu posso garantir para os senhores que chega uma hora que é entediante, até para quem trabalha na área. Então, nós precisamos melhorar. Então, nós precisamos avançar. E tem muita gente jovem aqui. Tem os mais velhos, os cabelos brancos, tingidos, porque somos mulheres, a grande maioria. Mas está tudo... Mas eu vejo bastante jovens aqui. Então, eu acho que nós contamos exatamente com isso, com essa turma mais jovem, que possa mudar e fazer essa mudança no cenário. No dia de hoje, toque-se os tambores. Estamos vivos, estamos aqui, e podemos fazer a diferença. Obrigada. Obrigado, infinito. Agora eu chamo Almir Reis, ele é presidente da BRH Seccional São Paulo. Bom dia, gente. Parabéns para todos nós, nosso dia. Eu queria fazer um pequeno exercício. Queria que vocês levantassem e cumprimentassem o colega do lado pelo dia. Obrigada. 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 Eu pensei nisso também, só que... Obrigado, Thiago. Obrigada. 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 Quanta gente, hein? A área de RH é uma área de relacionamento, né? Por isso que as mulheres vão melhor que os homens aqui. Braços calorosos. Obrigado, gente, pela disponibilidade, pela abertura. Parabéns. Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro de produção, e comecei minha carreira trabalhando em uma usina e fazia lá os planejamentos para a produção dar certo e tal, e descobria que, às vezes, dava certo e, às vezes, não dava certo. E aí eu falei, pô, mas tem alguma coisa... Está dentro da técnica, não é possível. Tem que dar certo o tempo, a manutenção e tal. E aí foi que eu descobri que as pessoas faziam a diferença, não bastava tecnologia. Chamei o pessoal de RH da empresa que eu trabalhava para me ajudar. E aí o pessoal não entendeu o que eu falava decididamente. E aí eu resolvi estudar recursos humanos para ou ser um bom engenheiro ou ajudar os engenheiros. Fui, enfim, me inscrevi em vários lugares, acabei indo para a Europa estudar. E, quando voltei, enfim, caminhei minha carreira aí. E o que eu vejo é que, na área de RH, tem todos os tipos de profissionais. Certamente tem engenheiros, administradores, nutricionistas, médicos, jornalistas, psicólogos, assistentes sociais. Enfim. Por quê? Porque nós estamos falando de gente. É uma área que a gente tem que ter uma perspectiva multifacetada. Não basta ser um administrador, não basta ser um médico, ou engenheiro, ou economista, que tem muito hoje, também. É preciso ter uma visão sobre vários aspectos, vários ângulos. Então, nós temos que... Essa nossa profissão, por excelência, é uma profissão que precisa aprender o tempo todo. Porque, quando a gente se forma na faculdade, seja de administração, seja, enfim, do que for, de engenharia, economia, a gente tem que aprender a outra perspectiva. Porque a gente se forma com uma perspectiva mais numerológica, mais humanística. Enfim, temos que aprender. E eu conheço, certamente, vários diretores de RH que vieram de qualquer uma dessas formações. Jornalista, engenheiro, enfim. Tem absolutamente de tudo. Então, precisamos continuar a estudar, trabalhar, desenvolver. E, com isso, ajudar outros a desenvolver. Nós, na BRH, nós temos seis regionais que nos ajudam, multiplicam o nosso conceito. É Santos, Barueri, Campinas, Sorocaba, Bauru e Ribeirão Preto. Acho que não esqueci nenhuma. Outro dia, nós estávamos em uma reunião com os diretores das regionais. E eles falando, Puxa, mas lá na minha regional, o pessoal é mais atrasado, o pessoal não faz isso, não é uma coisa que São Paulo. Meio que chorando que, naquela região, a área de RH não tinha muita vez. E aí, nós discutindo sobre qual era a nossa postura. E a nossa grande conclusão foi que nós, profissionais de RH, temos que fazer mudanças o tempo todo. Se uma determinada, no caso ali, regional ou empresa, está no ponto A, nós vamos levar de A para B. Se está em C, vai de C para D. Se tem alguma superavançada que está em L, vai de L para M. O fato é que nós somos, essencialmente, profissionais de mudança. O nosso negócio é fazer as organizações, as pessoas evoluírem permanentemente, não importa onde esteja. Então, cabe a gente fazer um diagnóstico e trabalhar a partir daquele ponto. Nós vamos falar mais aqui um pouquinho, depois a gente conta alguns casos. Então, parabéns, que seja um bom dia para todos nós. Obrigado, Almiro. Bom, então, vou agradecer, gostaria de falar o nome de cada um aqui, para agradecer essa presença, mas não vai ser possível, então, agradeço a todos. lembrando que alguns talvez tenham ficado constrangidos em levantar e cumprimentar o colega ao lado. O William Reich, que é um psicólogo, ele dizia o quanto o nosso corpo incorpora as nossas repressões. É importante a gente tratar também essa parte de corpo. E, como o Almiro falou, se nós trabalhamos com RH, falamos de relações, de relações humanas, relações organizacionais e de mudanças. Afinal de contas, o Mário Sérgio Cortella, que diz que a gente não nasce pronto. A gente vai, a cada dia, mudando, e, a cada momento, somos uma pessoa diferente. E eu espero que, ao final do nosso encontro, nós possamos sair mais diferente ainda, de conhecer um pouco essas trajetórias e começar a construir o RH que a gente quer.